Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Guga Games e estamos começando mais um vídeo no canal do Mod Carreira Galera, estamos começando, graças a Deus, enfim chegou a nossa segunda temporada Galera, vocês que não é inscrito ainda, corre pro canal do Guga, galera, se inscreva Ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo do canal, galera Eu prometo pra vocês que agora o Mod Carreira vai vir pegando fogo, galera O time que, ó, vocês dizem no comentário, o time que vocês quiserem, entendeu? Botafogo, Flamengo, Corinthians, do Brasileirão, da Espanha, da Europa, de qualquer tipo que vocês quiserem Eu trago pra vocês aqui, eu vou trazer, tô pensando em trazer também o Mi Clube Partidas online com rapaziada, galera, então Se você tá chegando agora, deixa seu like, a meta de like é 30 likes nesse vídeo, galera, se bater Amanhã eu solto outro, eu prometo pra vocês que amanhã eu solto outro modo de carreira E do jeito que vocês quiserem dar por cima, galera Sem demais enrolações, se embora pro vídeo, galera, vamos escolher aqui Vamos lá com o Paris Saint-Germain Contra, galera, criar uma partida contra Vamos ver se a gente vai conseguir Tudo planejando já, Paris Saint-Germain e Real Madrid Deixa eu ver aqui, configuração gerais Vamos com essa aqui da Nike, galera, que linda bola Vamos escolher uma bola boa aqui Vamos com essa da Adidas Com direito à revanche, hein, galera, tem direito à revanche também Fecha o que Deus quiser, vamos ver se vai dar certo Tem uma liga marcha também Galera, desculpa esse vídeo ficar É, eu ficar no silêncio, galera, porque eu tenho que me concentrar, entendeu Porque na partida passada Não deu muito certo pra mim Eu tenho que me concentrar Porque fica mais fácil pra mim, entendeu Mas essa aí, talvez também de tarde Tardezinha assim, 3 horas por aí Eu devo soltar mais futebol também pra vocês, galera Agora eu vou ficar no silêncio Porque agora o narrador do futebol vai falar aqui, entendeu O Newton Bendis vai falar Aí eu vou ficar meio no silêncio Mas qualquer coisa Daqui a pouco eu volto a falar com vocês de novo Vamos lá Meu sonho, hein, galera Preciso que Deus quiser Ih, que confusão, hein Calma, galera Tem direito à revanche também Modric Modric É isso aí, galera Vamos partir pra cima Tem essa não O goleirão Modou lá pra frente O banco vai tentar levar o tipo Ataque É isso aí E aí Tchau, tchau.